Salve, salve galera direto do Morumbi, dessa vida um pouco estranha aqui, pra quem não sabe aí, esse mês de março Morumbi vai receber alguns shows aí da banda Coldplay e consequentemente aí não vai ter partida, São Paulo vai mandar seus jogos aí em outro estádio que ainda não foi divulgado, hoje tem em basquete, então resolvi passar aqui, tá liberado pra entrar o torcedor, pra dar uma olhada como que tá aqui o Morumbi, matar um pouco da saudade e sentir um pouco de pena, né? Tem um monte de coisa no nosso gramado, mas o gramado vai ser trocado aí após esses shows, já tá tudo certo pra realizar a troca, né? E é isso galera, mostrar um pouco aqui pra você como que tá a montagem aí pra esse show que vai ter.